Alô, alô, você meu amigo que me acompanha no canal Paulo Monete News, caminhando em várias frentes em Xancherê, não é mesmo? Quero fazer um convite especial pra você, meu amigo e minha amiga, hoje à tarde, a partir da uma hora, aqui no Salão Paralquial da nossa igreja, né, aqui atrás da igreja, ladinho do Costa Silva aqui, nós teremos a primeira reunião, vamos dizer uma reunião, mas a primeira encontro de famílias imigrantes em Xancherê. Acho super importante esse tema, porque a gente tem que valorizar o imigrante, aquele que vem de outro país, né, ou o próprio, ou que viaja durante o país mesmo também, né, olha quem tá aqui, a nossa secretária de saúde, peguei ela no Fraga, tudo jovem, olha aqui, ó, maridão, ó, maridão, esse é o marido dela, ó, meninas, ó, filho lindo, ó, família Lina. Dizia eu, conversava eu, que eu achei muito importante esse momento, né, secretária, se me permite falar com a senhora, não foi tratado nada. Com certeza, imagina. Super importante esse momento da família do imigrante aqui em Xancherê, acho que foi, eu digo assim, quando são coisas pontuais que dão certo, que a ideia é boa, né, essa é uma ideia muito boa mesmo, de trazer os imigrantes, né, e fazer com eles alguns trabalhos também, e também, é, por que não, acolher cada vez mais esse imigrante que vem, que vem de fora do país, vem portar a nossa cidade e vem morar com a nossa cidade. Com certeza, Paulo, eu acho que é um evento bastante importante, no último dia 25 de junho, é, nós comemoramos, então, o dia do imigrante, e aí denominamos esse nome, né, aqui pra Xancherê, o dia da família imigrante, então, que será, é, hoje, à tarde, da 1h às 5h da tarde, e é um momento, é, que todas as secretarias se unem, poder público, a paróquia, né, várias entidades aqui do município, é, pra acolher essas pessoas. A gente sabe o quanto é difícil quando a gente muda de cidade, muda de estado, e aí quando essas pessoas vêm de países diferentes, com culturas diferentes... Ainda trazendo a família, né, secretário? Trazendo a família, muitas vezes, vem sendo documentos, né, e aí em busca de uma vida nova, de novas oportunidades, e a gente, né, é, enfim, né, resolveu fazer esse evento justamente pra isso, pra acolher eles com carinho, pra mostrar todos os serviços que a gente tem aqui no município, como que eles fazem pra adentrar os serviços da saúde, como que fazem pra adentrar os serviços da educação, do social, pra entender um pouquinho melhor. A gente tinha um pouco de receio em questão por causa das línguas, né, a gente vai ter ajuda do FISC aqui também. Que legal, que 10! Então vai ser um evento muito bacana. Isso é bom, que bom, parabéns! A gente faz um chamado pros imigrantes, aquele pai de família que não pode vir, manda a sua esposa, seus filhos, a gente vai servir um lanchinho aqui hoje de tarde, você vai ver ali na frente que tem brincadeiras, a educação vai fazer a parte mais lúdica, né, trouxe brinquedos, então vai ser muito bacana a tarde hoje aqui. Até pensando na pasta da Secretaria de Saúde, é importante pra gente saber também que tipo de vacina se a pessoa tomou ou não tomou vacina, ou como é que tá a saúde dela também, né, eu acho que é super importante, porque se ela vem de fora do país, também é a nossa ideia, a capacidade também de que se a pessoa, ao trabalhar, ela possa também produzir, mas produzir com saúde, né? Isso, com saúde. Isso é muito importante. As pessoas que muitas vezes vêm de fora, principalmente dos países como Venezuela, Haiti, agora nós temos bastante paraguaios e argentinos, muitas vezes eles vêm, eles vêm, as crianças também, com a caderneta de vacinação incompleta, ou muitas vezes sem vacinação. E aí a importância de estar vindo aqui hoje, a gente vai ter uma equipe de vacinação, as vacinadoras, que são as pessoas mais qualificadas para estar observando a caderneta de vacinação e fazer as orientações aonde que eles podem estar vacinando durante a semana. Se por um acaso precisar fazer vacina da influenza, a gente vai ter disponível aqui também. Outra coisa, Paulo, em relação à saúde, a diluição principalmente de antibióticos. A gente, até foi um pedido da educação, que os professores e diretores começaram a observar essa dificuldade que os pais têm na diluição dos antibióticos, muitas vezes tomando a medicação de forma errada e nos horários errados. Então a gente vai ter uma equipe também da parte da farmácia, aqui do município, das farmácias, né? Sim. Que vai estar orientando então como é que é feita essas diluições. Parte de saúde bucal também, com dentista. Opa, meu, que coisa completa, que coisa boa. Teremos a nossa diretora técnica que vem junto também hoje para estar falando um pouquinho de todos os nossos serviços, né? Para estar orientando eles aonde o senhor mora. Então tem que procurar essa unidade e assim por diante para a gente acolher eles com muito carinho. Enfim, não só a saúde, mas também todos os setores aqui e a paróquia do município. Coisa boa. Parabéns a todos vocês, todas as secretarias, ao prefeito. Acho que nesse momento é isso mesmo. Nós temos que pular, né? Pular, que eu digo assim, e procurar coisas para que a gente possa ajudar esse povo. Vocês estão de parabéns. Parabéns a toda a organização. É por aí que nós fizemos um chanxerê melhor. Um chanxerê, assim, que a gente vê nas famílias e vê em todos nós, né, secretária? Que somos um povo super, hiper acolhedor. Isso. Cada um fazendo a sua parte, né? A gente chega longe. Então é um evento importante. A gente faz mais um pedido para as pessoas que conhecem algum imigrante. Opa. Que falem para eles para vir hoje. Não deixem de vir. Muitas vezes as pessoas ligam para nós. Ah, mas é um evento que vai ser cobrado? O lanche vai ser cobrado? Não. Vai ser totalmente gratuito. O evento foi pensado, né, totalmente para vocês. Então não deixem de vir. A gente está organizando com muito carinho. A partir das 13 horas, é isso? A partir das 13 horas. Até as? Até as 17. Até as 17. Obrigado, hein, secretária? Obrigada também. Super simpática, Frances. É uma querida, sem dúvida nenhuma. A gente fica muito feliz. Sempre que a gente precisa dela, conversa com ela, ela é muito simpática. Como todos os secretários, vamos dizer. O pessoal já está arrumando, está começando a arrumar aqui. Legal, legal. É super importante a gente divulgar isso, né? Seja qual for a tua orientação, venha. Seja de qualquer lugar que você for, venha. Venha que é super importante. Precisamos da sua participação. Até para a gente saber quem é você, meu amigo. Quem é você? Você veio de onde? De que você precisa? Do quê? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? O que que precisa? De repente, o caminho é aqui, hoje de tarde, a partir das 13 horas. Fico muito feliz com esse envolvimento todo do município de Chanchereto. Você sabe, eu sou apaixonado por esse tipo de coisa, né? Cultura, coisas diferentes, né? Movimentação. Sempre agradecendo as pessoas que nos apoiam. Principalmente também a minha grande amiga Solange da Prefeitura. Uma querida que eu não posso... Sempre que eu posso, eu falo porque é uma pessoa muito legal na parte de comunicação. Então, não esqueça, Salão Paroquial, hoje à tarde, a partir das 13 horas. Vem, vem participar aí. Você é imigrante. Você sabe alguém que nem a Francis Dias? Vem, vem pra cá. Informa pra ele. É super importante a sua participação. Queremos saber quem você é aqui em Chancherê. Abraço, meus amigos. Canal Paulo Munarete. A alegria de Chancherê é sempre assim, né? Felicidade. Vamos levar a alegria. Vamos levar nosso nome de Chancherê pra onde for. Com coisas super boas. Precisamos disso, né, gente? Beijo. Beijo. Beijo.